Mandas os vossos e-mails para ZeroSuitSam's Shouldn'tExist Arroba Arroba Gmail Dotnet 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 Ok Potential On stream Grand Finals Muito bem Claro que o Nefi ia Ia de Shulk Na Grand Finals Eu acho que contra o Wolf É Definitivamente A melhor escolha O... O Shulk agora parece assustador É muito bom É muito bom É tipo É excelente O... Tem tudo... Tem tudo bom agora O... O Shulk é mais rápido Com o benefício do... 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 Mobility Mas... Frame Death é a melhor Já viste este Nef? Este Nef é ridículo É frame 5 acho Eu Este Nef é um bocadinho parvo se nem estou a ver O... É isso que eu quero dizer É... É... Super rápido O... Recovery do... Do... Do Wolf é que não me inspira confiança nenhuma Eu... Eu... Fico... É trofiado com... Recovery do Wolf Quando ele está a fazer aquele charge Para subir Sim Ele cai Ele perde a altitude Ele perde o gajo Sim Boa, boa Estou a gostar Eu acho que ele conseguiu ter feito punish aquele dodge Ok... É mais difícil Estás a ver? Ele não avança agora Sim Ele dá um pocinho atrás e fica no mesmo sítio Mas a animação é fixe Ok... Ok... Mas a animação é fixe Eu estou a gostar Eu acho que... Mesmo... Do Wolf contra Shulk O Shulk tem... A vantagem... E vantagem... Quer dizer... O... O Wolf... A meu ver... Acompanha com a velocidade do Shulk E até é bom Até o Shulk ativar o Speed Ele deve estar a jogar meio leu Está apenas tipo despoopinando Bora... Boa, boa... Estou a gostar... Isto é uma grande de desguardo Eu vi aquele... Eu vi o primeiro Hid e eu fiquei tipo... Oh, não Isto é uma péssima posição Uh... Ok... Thorne vai ter de... Adap-se-me melhor do que... Ah... Ok... Agora tu podes mudar de monada tão rápido Yeah, yeah Podes manter o B para aparecer aquela Wheel de art E tem um timer Isso é uma grande mudança E é muito mais rápido Todas as artes são mais rápidas São mais poderosas Ao custo de durarem pouco tempo Tipo Ah ok 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 Por exemplo Smash, obviamente A show com Smash é É muito É muito Vês isto? É excelente Mas é o que eu quero dizer, isto é uma match É porque não Não sei pá A recovery do Wolf parece-me que Pá Aquilo é uma hitbox enorme Sai rápido para chuchu Eu não acho que Battlefield Seja um bom stage para o Storm estar a escolher De Wolf Sim 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 Exatamente sim Eu acho que E on the safe side, ele devia escolher Carlos Ou Smashville Ou Pokémon Stadium Sim FD Que não tenha Blast Zones debaixo Que tenha 1km de distância Porque é assim Houve caos stage Eu devido muito Eu devido muito que o Storm Que vá de A dual para a cabeça Ah ok Ike Faz sentido? Foda niks então Roger O microfone não merece Está tudo fixe? Ah está fixe Não sei Não sei até que Não sei até que ponto é que vocês ficaram surdos aí Isto já aconteceu 4 vezes até agora Oh come on Não sei Zip locks Gostas de ziplocs? Gostas de ziplocs? Gostas de ziplocs? Gostas de ziplocs? Eu acho que é Eu acho que é O Neve é Primeira vez Que está num grand final O Mike está O que é este disparate? O Ike parece um personagem diferente O UPR do Mike O UPR do Mike O UPR do Ike está muito melhor Está 10 vezes melhor O Edge Guard do Sulk É estúpido É É É Ok ok E aqui Temos Temos possivelmente Tipo Dos melhores Olha para aquilo Como eu considero tipo Olha para o amigo O meu Sonic Como eu estava a dizer Eu acho que aqui É um bom exemplo É um É muito exemplar De De jogadores de Lisboa São dois jogadores que Adaptam-se ao seu oponente E tem options E tem fundamentais Que são São Realmente Tipo Às vezes Out of this world E é E há algo excelente de se ver Eu gosto Eu gosto muito que Que o Neve E o Storm Estejam aqui em grand final juntos Eu acho que Está excelente Eu acho que Eu vou te ser honesto Que a previsão é que o Storm Não tem hipótese Uh Ok ok Eu vou lhe explicar porque o Storm Não tem hipótese Sim Porque o Neve Tem melhores fundamentals Sim Que o Storm Sim Sim E o Storm ainda não teve tempo suficiente Para pegar num personagem E fazer figure out A personagem Porque o Storm Até porque as SS está a Nós já dissemos isto Eu disse isto com o TJ As SS não é igual Mesmo que as SS fosse igual Oh Apanhou com a V Nice Mesmo que as SS fosse igual O Storm é um bocado character specialist Sim Ele precisa tipo De um personagem E precisa fazer figure out o personagem Quer dizer Eu quero dizer Eu quero dizer Eu quero dizer O Storm faz isso Independentemente de Day 1 Ele faz isso Não Não faz 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 É porque ele tem Porque ele mesmo assim Tem fundamentals boas Tem excelentes fundamentals Sim Tem sim Outro esporte Outro esporte Outro esporte Porque o Storm Eu acho que a força Do Storm Vem mais de conhecer o jogo Sim E ser muito bom com os personagens Que ele joga Sim sim E conhecer tecnologia E... Ah e isso implica Ele ter... Ele ter... Não, não, não implica São duas coisas diferentes Os fundamentals dele são... São... Black Em comparação com o Nef Ele adapta-se muito bem Sim isso é verdade E adapta-se E adapta-se ao mesmo nível do Nef Mas o Nef também é... Também é tipo... É igual ao mesmo nível na... De adaptar Agora que o Shulk E aquilo é assustador O Shulk está... Buffed Eu acho que tem... Tem tipo... Tem mais chances Eu acho Eu acho Eu acho que não há... Não há hipótese Eu acho que não há hipótese Este matchup é um blowout Eu tenho um bom ritmo Estou... Está mesmo... Estamos a um set De... 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 Temos a um... Estamos a um... Estamos a um match de... De... Um jogo, não é um match? Desculpa, desculpa É só... É só o Nef... É só o Neff ganhar mais um jogo e ele tem um Bracket Reset. Vês? Estás a ver? Olha ali o Daiki. Sim. O Daiki é expert e ele concorda comigo. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? O Norte é free, não importa. O Norte não importa. A opinião do Norte não importa. Não é que ia chamar. Estou a brincar adobres do Norte. Pobre Norte. E o poor poor bastard. Faz piada agora a coleção de ZipTies que vou aplicar aqui. Não temos aqui a câmera ligada, mas se tivéssemos dava-me para mostrar aqui os ziplocs. Lucina? 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 Lucina. Lucina. Isto é... Isto é as finals de Syndes Isto é... Sword de character são muito bons neste jogo. Sim. Isto são. Isto são concordo plenamente. Mas... Vão ser todos Nuffaging. Estou chamando. Provavelmente. Sim. Blood hard. Não há dúvida nenhuma meio que jogar lose. é definitivamente super fun, mas eu escolhi ter Dark Samus como main. Torno está a jogar wake-out-lose agora. Sim. E quando ele está a um match de levar um reset é normal. Sabes se aquela parvoíça do frame ainda existe neste jogo? Falta o frame. Sim, claro que existe. Isso não mudou. Acho que as coisas mais fundamentais que se tem de perceber comparado ao Smash 4 e que é muito importante e é muito crucial é que o shield não é viável, não é tão viável. Não podes simplesmente bloquear o shield de tudo. E acho que isso é tipo da mecânica mais crucial para aprender. Perceber. Deixa-me em paz. Shield monado, hã? É porque eu estou com o stack nor tenho, estás a ver? Agora que entraste aqui na stream eu estou com o stack nor tenho. Perceber. Sangue direito. Sim. O que? Agora o neve com um stack de vals... Uau! Que grande! Que grande! Uau! Eu... Eu retiro tudo o que eu disse. As minhas doubts foram completamente obliteradas. Aquilo foi excelente! Aquilo foi muito bom. Gostei disso, gostei disso. Muito bem. Agora a Storm vai ter de jogar isto. O neve ficou chUC pra carasas! Agora o Storm vai ter de jogar mesmo incaltelosamente Porque contra o soco do net no less é um perigo Cada toque mete-te numa posição tão má Como é que... uau Tudo bem Está 2-1 Mas o Storm acabou de sacar um comeback dos diabos Não, está 2-1 para o Neff Mas o Neff estava a ganhar duas vidas para uma O Storm sacou uma bruta de uma head guarda do caraças debaixo dos stages E depois fez uma reverse head guarda ou o que é que foi esta palhaçada Foi louco Oh malta está a jogar Lethal League Blaze também quero Também quero ver se joga um bocadinho disso O jogo está a dengue Está ela a dengue Doombox 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 Is where he at E tu Hyper já te tornaste hashtag decente Oh Corrin 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 Não não Mas por... Ah ok 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 Não sei porque é que eu vi Corrin 3 2 1 Go Não mudou nada 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 Ok De novo É isso Edge guarding Não é... O back-air do... Há piada quando o chute faz short of back-air E certamente mesmo na cara Está a dar muito pouco no olho daquela pocaria Olha que ele foi um mix-up muito cheiro Jump é tão scary neste jogo E há neste... E há... Agora Sabes que neste jogo O que eu acho neste jogo agora Ter event status control É muito mais crucial do que na Smash 4 É... Muito mais... É mas é tipo... Oh não! O que é que foi aquilo? O que é que foi aquilo? O que é? Ele fez... Ele fez sparing ao primeiro hit e o segundo hit acertou Uau Uau Oh nice Nem consigo comentar isto Sim Eu só fico... Surpreendido com tudo o que acontece Sim, este jogo é um... Este jogo... Não, é que este jogo é um... É um... Este jogo é um... Este jogo é... Eu... Eu adoro este jogo Não ironicamente Eu adoro este jogo Nice Oh oh Mas... Mas... Também... Dá-me a impressão que o Storm está a fazer um DI muito bom Sim A impressão que me dá é que se o DI fosse apenas ligeiramente menos perfeito que o Storm está a fazer Bom catch... Bom catch... Bom catch... Ele fez uma... Uma opção... O Storm fez 0-10, eu não reparei Não, ele fez uma opção... Ofensiva E o? Tento a ler o... Tento a ler o... Ai Storm Storm... Não! Ah... Só a sugar Storm... Era isso que... Pois... Storm... Ah Storm estava em Winners, ou seja, ainda vai haver mais Sim, vai, é um reset Uh... Mas só a sugar Storm e os teus SDs, não é? Sim, sim Always chokes Pessoal... Espero que alguém esteja a dar clipes de todos os SDs Que o Storm esteja a fazer Por cada SD nós vamos contribuir para caridade E por caridade entenda-se Para a conta bancária do Kuro, que ele está muito pobre O desemprego é lixado By the way, se me quiserem contratar Mandem-me um e-mail ou um arroba no Discord Vamos repetir... Gira o seu de Samus Como é que era a seguir? Qual é que era o e-mail de Deus? Ah sim sim Zira o seu de Samus should not exist Arroba gmail.net Pronto Gmail.net, não se esqueçam Isso é que é o fator Mandem-me ofertas de trabalho Eu trabalho a dinheiro, comida, alojamento E também aceito amiibs como forma de pagamento Tens a noz Tens a noz A noz? Ya a noz A noz aceita paga com amiibs? Honestamente Eu não acho que a noz É real sequer O... O Nef Tu consegues as vezes ver os nervos do Nef Não sei se são os nervos do Nef Uma coisa que eu não gosto deste show É o... Buffer timer O... Nice, nice timer Estes... Oh no... Tu pensava que o Nef ia fazer... Uh... Down air Mas aquela... Aquela recovery foi resvesca motorico Boa, boa Boa Ué... Eu acho que ele apenas tipo Short hop Troca de monado Bora Boa, boa Tá boa Yeah, yeah Aquele layer dodge foi... Yeah, yeah Não, não Não dá, não dá Cobrir... Posicionar, cobrir opções Baitar, punish Textbook Oh, aquilo foi perigoso Foi Buster, tiro 30 Não foi para trás, isso foi estranho O Pinto de ser assediado no background E... Pelo mic... Não me espia nada Oh, ele trocou de speed antes de aterrar Yeah, mano É apenas o quanto é bom Uau, 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 uau Ele agora também estava a exagerar do... 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 Eu acho que ajuda o nerd a ficar stale. O stale não quer dizer que fica menos damage e menos knockback. Eu não sei se ainda existe stale neste show. Stale existe. Então sim, é damage e knockback. É benéfico teres menos knockback no nerd. Do show que quero dizer. Boa, boa, boa. Gostei, ele sabia, ele sabia. Storm está a jogar bué ortodox. Ortodox ou pouco ortodox? Bué ortodox, bué conservador, bué paciente, bué calmo, bué... Também tem de ser com Lucina e... Sim, sim, tens razão. Tem de ser, tipo... Pois... Recovering high não é assim a melhor... Tinha Smash in a possível. A cena é que tipo, eu acho que nem sequer foi uma escolha, apenas foi... Foi um gamble que ele tem de tomar quando está naquela posição. Sim, sim. Ele não tem grande escolha. Quase, quase. Se ele tivesse tocado no stage, eu acho que o Nef não conseguia teccar aquilo. Não. Não sei, eu acho que é uma percentage fixed em que não podes dar tecc a nada. Ah é? Sim. Quando o fumo fica vermelho, tu não podes dar tecc a nada. Eu pensei que isso só se aplicava a spinning and tackle spin. Não. Acho que isto é morte. Acho que isto também não existe. Isto é morte. Mas quando o fumo fica vermelho, não podes dar tecc a nada. Eu percebo o design de choice, sim. É muito compreensível. Não, pois não é fixo. Pois é. É isso. Eu ia... As spins já não existem. A sério. Isso não sabia. As spins já não existem. Mas quando o fumo fica vermelho, não podes dar tecc a nada. Não só é irritante, mas também tem um objetivo. É obnoxio com um objetivo. É obnoxio com um objetivo. É obnoxio com um objetivo. Eu sou ali a banir stages. Yoshi's Story. Yoshi's Story. Ok. Não há stage spikes aqui. Eu aposto que o Storm agora vai trocar para a Quarim. Não. Não? Não. Ires de Quarim contra o solo que seria muito pouco recomendado. Se o teu knockback tem uma velocidade maior que x, não consegues dar tecc. Oh, ok. Mas isso é dependente... Velocidade maior que x é o quê? Que variável é essa? Mas já. Este Quarim contra o solo que não é nada recomendável. O solo que tem... O solo que é mais... Fundamentais do Nef. Nef é fundamentalmente o jogador melhor que é. Mas o valor de x é... Oh, ok. Está bem. Não. Eu estou a falar qual é essa variável. O x significa o quê? É isso que eu quero dizer. Acho que tem a ver com o knockback mesmo. Se o teu knockback tem uma velocidade maior que x, não consegues dar tecc. X é o quê? Ah, sim. Que variável é essa? O threshold. É isso que eu estou a perguntar. É a velocidade... Storm... Storm esquece de usar o counter e o Storm está... Ele tentou usar o counter, a vida. Ele tentou e não fez. Oh... Oh... Vau, vau. Shulk... Shulk com speed art é tão scary. Oh... Aquilo... Aquilo faz por isso mas mentonerem que o F smash. Não quero saber. O... O Shulk com speed é tão scary. Acho que o Shulk... Passa todas as mandatas é scary. Dead Shield. Shield não é nada. Ah... Não sei. Não, o Shield torna-se obsolete. Os moves deles tornam-se obsolete. Porque é... Porque é literalmente... Eu não toquei. Eu juro que não toquei. Pessoal, eu juro que não toquei. Eu juro que não toquei. Eu é mau. Eu literalmente não toquei. É sério, pessoal. Eu é mau. Eu literalmente não toquei. Eu literalmente não toquei. Hã? Olha o Slap. Oh! Fez counter? Ele fez counter e fez fair. Isto é morte? Não, não, não. Não, não, não. Magnet. O que é que eu ia dizer? Já me esqueci o que eu ia dizer. Ele fez taunt? Iu, iu, iu. Não, 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 iu, iu. Iu, iu... Não, iu. Iu, iu. Iu, iu. Iu, iu, iu.. Ah! .. Iu, iu. Estás a ver o que eu quero dizer quando o Shield mete medos? O Shield não faz nada, o Shield fica às pernas. Ficas a jogar um jogo mais paciente do que estás a jogar antes. Bom proverbial backer. Bom aéreo para trás. Ah, não sei o que é que foi isso, mas... O Storm está a aprender a match-up. Sim. O Storm está mesmo a aprender a match-up. No jogo. Em um set. Dois sets. Sim, dois sets. Sete e um jogo. Oh, que ele foi Spicey! Bom Spot Touch. Ele... Ai, 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 ai. Mas olha lá, está cada vez que ele aterra nas Spot Touch. Pronto. Mas o Storm está a aprender a match-up. Mas mais um jogo e isto é o torneio do net. Tornamento point, né? Tornamento point. O Storm é tudo ou nada. Literalmente tudo ou nada. Não há... O que é dizer? O que eu ia já dizer aqui? Tipo... Não há stages que beneficiasse os dois. Tipo, eu acho que qualquer stage... É igual. Para ambas as personagens. E o Steel Island. Eu não sei. Eu acho que ter plataformas... A menos... Ter plataformas acho que é melhor para o Shulk. É menos porque... Off-stage game. Jump, Shulk. É... É... É uma vez. É... Chegas lá... Vroom! Nem precisas usar... Nem precisas usar, tipo... O teu recover. É só fazer... É só fazer... Que escolha de stage estranha. Não me diria estranha. Quer dizer... Por acaso... Por acaso sim. É um pouco... É pouco ortodoxo. Ok, ok, sim. Ok, ok, sim. Ok, adeus-me. Espera... Boa, 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 nice. Ah, não, não, ok. Mas está a match point para o Nath. Não é para o Nath. Match point... Não! Tournament point. Tournament point. Fim. Fez 1. Fez 1. Fez 1. Fez 1. Vou a recovery... Oh... Cara, o Storm está... O Storm está agora tipo... Ele já tem prática com isto. Ele muda tipo de monado com a velocidade dos diabos. Ele teve tempo para praticar essa técnica. Tu ainda tens as advanced decks do Smash 4. Aquelas advanced decks que têm os nomes separatados. O que é que aconteceu? Aquilo não vai para trás. É só o Min ou o Counter não vai para trás? Boa, boa. Tem aquele Spacing. Boa, ganha Spacing, sim. O Storm estava a ir tão bem na primeira stock. Ele está a ir, mano. Ele sabe que... Ele sabe que pode levar o seu tempo e literalmente pode ter a vantagem a qualquer... A palma da sua mão. É só ele esperar. Eu acho um mole piado para o Baker do show. Boa, boa. E é um Sight Smash. O que? Aquilo não matou? Não, não. Mesmo assim ele teria o Jump. Mas eu lutava para o Sight Smash 4. Air Counter é Garbo? Pois, isso... Isso foi sempre não. Ok, boa. Boa, boa. Eu não sei se foi sempre Air Counter ou foi sempre Garbo ou não sei. É assim, o Storm às vezes tem de tomar riscos. Sim. Ele sabe. E o Neve não está a conta disso. Porque... Porque laying back... O oponente pode se aproveitar de dares laying back. Já reparaste... Já reparaste que... A última stock do Storm... Das poucas vezes que o Storm se encontrou numa situação de vantagem em termos de stocks foi porque o Storm foi ballsy. Sim, verdade. Foi aquela situação que ele fez a comeback lá em baixo. E foi agora esta situação que ele teve durante um breve momento em vantagem de stocks. Ainda está em vantagem. Ah, eu estava a ver. Ele queria aquele landing para fazer Sight Smash. Uau, uau! Que horrível! É isso que eu estava a dizer. O Storm pescou antes. Pelo Sight Smash antes. E ele teve o que ele queria. Eu vi isso. Storm foi muito bem jogado. Gostei. Gostei. Gostei mesmo. Storm é tipo... Péssimo jogador. Para tu... Jogares contra ele em sets longos. Sim. Péssimo. Ele parto da boca toda. Sim. Vila de Lucina... É tipo... Out of nowhere. Ok. Ft. Sim. Ft. Seria... Começa o jogo com o backslash. É para dar sorte. É para dar sorte. Mas faz sentido. Se pensaste... Como Lucina é um personagem tão simples. Sim. Ele não tem nada que ele precise fazer figure out. Sim. É óbvio. Ou seja, ele não precisa se preocupar com isso. Ele precisa se preocupar em ganhar. Não vai ganhar. É bom... Lê o salto também... Ele também sabia que ele ia dar salto. O Neff está... Ah... Não está a dar mix up agora nas suas options de... De chegar ao States. Estou elevando a Lens. Estou a gostar, estou a gostar. O Storm está... Letters of... Letters of... Letters of... Do Nef. O Nef é um... Uau. Nice, nice. Ok. O Nef psicologicamente é muito mais fraco do que o Storm. Dá para ver agora, aqui. O Storm está a destruir. É porque o Storm sabe, é tudo ou nada. E quando ele dá tudo, é tipo... 200% e você não pode parar. Não importa que personagem, eu acho que ele está... Excepcionalmente bem. Pois, isso não foi... Drop Down Lens e... Estas redes guardas são muito veláteis. Yeah, Drop Down Lens contra o Fair do Choque não é... Não é... Não é uma opção. Não, não devias considerar isto uma opção, se quer. Oh... Boa, boa. E... Não, acho. Eu acho que só o facto do Storm ter tentado... Fazer spot dodge aquilo foi sessustador. Foi scary, mas acho que também devia. Minha base... F*** de susto... Está igual fazer o Nair... Fast Fall fora do stage com o Junk. Oh! Que rid... Ai meu Deus! O Storm está desesperado de fazer o final de... Jesus f*** de cr... Storm! Storm, o que você é? Esta final está bem interessante. Storm, o que você é? Uau... Ah, ele tem o tempo a fazer pattern ali. A recovery do Storm foi bem óbvia, mas olha, funcionou. Sendo-se a fazer pattern ali. Oh... Oh... Mas conseguiu ao menos tirar alguma coisa dali. Oh... 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 Não, 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 não. Não arrisques nada, Storm. Não arriscas nada, Storm. Arriscar muito a este ponto é... Está de mais. É... Estes jogadores estão a ser uma Grand Final. Excelente de se ver, é sério. Estes jogadores estão... Aquele range do chum. E side smash! Ele leu novamente. Boa, boa. Ele sabe, ele sabe. Boa, está a morte. Estás a sério? Ele está a ficar out. Storm, o que é você? Nós vamos no last round. O Storm não é o Storm, o Storm mudou. A senhora dele... Download completo. Estamos mais a sair. Download completo. O Storm está... É outra pessoa. É literalmente outra pessoa. Tu consegues ver o gajo evoluir à medida do set avança. Ahhhh... Smash... Oh, Smashfield. E o nosso último stage, ladies and gentlemen, vai ser... Smashfield. Por favor, não. Aquilo tava tão bom. Tava tão epic e agora vamos para o Smashfield. Dei-me um tiro. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! O que você quer dizer? A música não é assim tão mal, ok? O que é? O title theme do Animal Cross? Ai, 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 ai. Mas a musicinha é para dormir. Não, o title theme é um remix. É mais mexido. Quer dizer, não sei, não estou a corresponde. Ah, é mais... É, pá. Isto é o jogo dos dois jogadores, tipo... Não, não dá para dizer de quem vai ganhar. Eu não diria isso no início do... O que foi aquele... O que foi aquele... Uaaaah... O que foi aquele... 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 WTF, o pern deu todas as suas stades? Isto aquilo! O pern deu todas as suas stades! Vocês não viram aí do stream? Mas o Storm virou um spawn F, fez nod com o mecanismo Yeah, yeah, I'll fuck you up boy! Fucking can't for this! Oh 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 ohhh Ele deu-lhe... Lá foi o microfone outra vez! O trip é muito fritinho É umdtima stock dos dois! Oh, meu deus, oh, meu deus é um jogo de alguém Isto é isto, isto é isto! Isto é isto, pessoal, isto é Buster There me Eu não quero um hit, é bromei-te, não vou meter-te as cursões, chego-chorando. Oh, Graham? Que tenso, que tenso, meu Deus. Oh, ele fez rid- Não! Ele fez rid- Não! Ele fez rid- Não! Como é que ele fez aquilo? Não! Ele fez bait o tempo todo para fazer recovery low. Começou a dar punish às recoveries low. O gajo deixou de fazer recovery low. Começou a fazer recovery high. Com o directional dodge. O Storm sabia, desta vez, que ele ia fazer aquela porcaria. Aquela merda foi multi-layered, como tudo. What the fuck? Dude! Tudo! Ele foi um de puta de um daima do caraças, mãe! Ponto a nele! Excelente set. Excelente set. Eu adorei as set. Eu acho que foi desculpa. Não, mas tem que dizer assim. Não tem contato com os.